de Senhor, coloca Senhor em nós a virtude do Teu Espírito Pai, Pai que a Tua Palavra se revele aos nossos corações Senhor, de maneira que o Teu nome seja louvado, Teu nome seja engrandecido, usa poderosamente a vida do Teu Filho Pai, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor irmãos, amém, tem gente alegre com o Senhor aqui? Aleluia, antes de você tomar teu assento, dá um abraço nessa pessoa que está no seu lado, cumprimenta ele com a paz do Senhor, glória a Deus, que alegria poder chegar na casa do Senhor nesta manhã, para adorar e exaltar o Seu nome, juntamente com você, aleluia, glória a Deus pode tomar assento, amado, eu te convido a abrir a Tua Bíblia em 1ª Reis capítulo 19, aleluia, 1ª Reis 19 e o versículo 41, nós vamos estar lendo e meditando nesta palavra, nesta manhã, glória ao Senhor Jesus, quem encontrou diz amém, glória ao Senhor, glória ao Senhor, se você não encontrou, é só dizer, espera um pouquinho aí, tá bom? Amém, isso, 1ª Reis 19, o versículo 41, aleluia, então está errado aqui, será que é 2ª Reis? o meu texto está 1ª Reis 19, 41, diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva, haja aí para nós ali, olha aí para nós ali, olha aí, fala de novo, é 18, isso, 1ª Reis 18, marquei errado aqui meu texto, amém? Encontrou? Vamos ler de novo, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, Porque há ruído de uma abundante chuva Amém? Sempre quando a gente lê a palavra do Senhor Nós vamos perceber que quando há uma seca Quando há uma desgraça Quando há uma calamidade Quando há mortandade Quando há enfermidade Tudo isso é permissão de Deus O diabo não pode fazer nada sozinho Ele primeiro vai ter que pedir permissão para o Senhor Não é o Senhor que te ataca Mas o Senhor ele retira a sua proteção E o inimigo já está prontinho para nos destruir Neste tempo, tempo de Elias Houve uma grande seca E aquele povo começou a padecer Os animais começaram a morrer Pessoas morrendo literalmente Porque não havia água E se não há água Não há alimento Nós estivemos ali naquela região Irmãos, é uma região de muita pedra Muita pedra Eu imagino Se o Senhor então fechou o céu E não podia chover, irmãos Aí a coisa desandou mesmo Mas o profeta de Deus Ele está sempre pronto Para trazer uma palavra de bênção Mas também uma palavra de exortação A Bíblia diz assim Que a profecia Ela é para exortação É para edificação E para consolação Diga comigo assim Exortação Edificação E consolação Toda palavra profética Ela vai cair num desses três temas Uma palavra profética para você Ela virá para te exortar E quando a palavra vem para te exortar Não é para te matar É para exortar É para chamar a atenção Sabe quando você está no trânsito Está meio dormindo Ou está numa viagem Está meio dormindo E alguém diz assim Acorda rapaz Te exortou E você deve acordar e dirigir Agora imagina que você está Está meio dormindo no trânsito E está indo para a grota E alguém te exorta Aí acorda Deixa que eu dirijo E continua para a grota E tem muita gente assim Não aceita a palavra de exortação A palavra de exortação Ela é maravilhosa Só que ela é doída Quem é que gosta de ser exortado Levanta a mão aí Olha tem uns aí Eu não gosto Mas tem uns que gostam Glória a Deus Né A palavra do Senhor diz Que toda palavra De exortação A princípio ela é dura Ela é doída Mas depois Se for posto em prática Ela vai dar um resultado maravilhoso E vai ter gosto de mel É doce É bom Mas é igual eu tomar uma injeção Né Ninguém gosta de tomar injeção Mas depois que ela dá o efeito É maravilhoso Eu lembro um dia Que eu estava muito mal Irmãos Mal mesmo Já uns três dias acamado E eu morava sozinho No outro país E quando eu não aguentei mais Então eu liguei para a minha pastora E falei Pastora Zélia Eu estou mal Estou muito ruim Eu preciso de uma ajuda E ela foi lá Me pegou Me levou para o hospital E ali começaram a fazer os exames E eu até ali Estava firme Irmãos Mas daí me colocaram de pé Assim para tirar um raio X Irmão Quando eu fiquei paradinho Assim Desabei Comecei a chorar Igual o pé pequeno Não sei o que houve ali Houve um quebrantamento Irmão Não aguentei mais E abri o berreiro E aí as enfermeiras Rápido Médico Me colocaram na cama Colocaram um lençolzinho Quente por cima Assim Aquele lençolzinho Já foi um alívio Sabe Não sei O lençol estava quentinho Irmão Eita Aquele lençolzinho Sabe uma palavra de consolação Para você Eita Glória Aquela palavra que aquece Aquele lençolzinho Quente caiu tão bem Mas de repente A enfermeira apareceu Com uma injeção desse tamanho Eu falei O sangue de Jesus Nem poder Mas quando veio Aquela injeção Eu fiquei apavorado Mas quando entrou Eu não sei o que que era Irmãos Mas quando a injeção Deu efeito assim Eu comecei a apagar Desligar completo Assim Eu pensei que estava Indo para o céu Falei que maravilha Ai desliguei irmãos Assim é a palavra Desortação Você toma uma Uma pancada Desortação Você fica meio Mas depois Vai dar um efeito Maravilhoso Amém Glória Em nome do Senhor Aí é onde você está Primeira reis 18 Volta comigo No versículo 7 Diz assim Estando pois Obadias Já em caminho Eis que Elias O encontrou E Obadias Reconhecendo-o Prostrou-se Sobre o seu rosto E disse És tu O meu Senhor Elias Aleluia O rei O rei O rei O rei O rei O rei Está nervoso Acabe Está nervoso Com o profeta Porque o profeta Tinha lançado Uma palavra Que não choveria Sobre a face Da terra Enquanto ele Não falasse O contrário Não vai mais chover Não vai mais ter Nem orvalho Essa terra Vai secar Oxe O profeta Estava nervoso Irmão E aquela palavra De exortação Era para Surtir um Quebrantamento No coração Do rei Mas o rei Não se quebrantou Mas o seu servo Obadias Ele sim Tinha um coração Quebrantado E quando ele Está a caminho Procurando Elias Elias Já vem ao seu encontro E quando ele Olha para Elias Ele se prostra Sobre o seu rosto E ele diz És tu Ó meu senhor Elias Como fica o teu coração Quando você se encontra Com o homem de Deus Qual é a reação Que há no teu coração Porque para muitos Um encontro com o homem de Deus Tanto faz Porque para ele Aquela pessoa Não é o homem de Deus Sobre a vida dele Agora quer ver só Vamos ler comigo aí Versículo 17 Capítulo 18 Versículo 17 Eu quero que você encontre aí Se você não encontrou Lê aqui em cima Isso E sucedeu Que vendo Acabe a Elias Disse-lhe És tu O perturbador De Israel Não sei se você percebeu O Badias Quando se encontra Com o profeta Elias Ele reconhece E diz És tu Ó meu senhor Elias O Acabe Quando se encontra Com Elias Diz És tu O perturbador De Israel Sabe porquê Aquele que está Na luz Ele vem Para a luz Para que as suas Obras sejam Manifestas Mas aquele que está Em trevas Não gosta Da luz Porque as suas Obras também São manifestas Sabe quem Que não gosta De vir na igreja Aquele que não gosta De ouvir a palavra De Deus Sabe quem Que não gosta De se encontrar Com o pastor Para uma conversa Para dizer pastor O que que está Acontecendo Na minha vida É o Acabe O Acabe Não gosta Porque quando você Vem em dias Em pastor Por que que a minha vida Não está indo para frente Por que que não está funcionando Por que que as minhas finanças Não estão funcionando Por que que na minha casa Está tendo tanta Tanta luta Tanta intriga Por que que na minha casa Está tendo tanto problema Por que tanta enfermidade Você vai ouvir Uma palavra Ou de consolo Ou de exortação Estamos juntos Mas você tem que estar disposto A ouvir É necessário estar disposto Ontem uma jovem chegou E falou pastor Eu preciso que o senhor Ore por mim Eu falei vamos orar Eu quero que o senhor Me dê uma resposta Que Deus me dê uma resposta Se é isso Ou se é aquilo Eu falei vamos orar E o senhor Deu uma resposta Na hora E quando entreguei a resposta Não aceitou Se revoltou Não Mas por que Mas não sei Minha filha Você pediu uma resposta A resposta é essa Talvez a próxima vez Que me encontre Não queira Saber o que Deus Tem para dizer para ela Olha para o irmão Que está do seu lado Diz assim Você quer uma palavra Verdadeira Ou uma palavra De adulação Por que Que está dando tudo errado Porque você está fazendo Coisa que não está certo Por que Que está dando tudo errado Lá na minha casa Porque você não está fazendo O que é certo Aos olhos do senhor O Acabe Ao invés de ele reconhecer Ele se revolta E quando ele se encontra Com o homem de Deus Ele o chama de perturbador Olha só Versículo 18 Capítulo 18 Versículo 18 Então disse ele Eu não tenho perturbado A Israel Mas tu e a casa De teu pai Porque deixastes Os mandamentos Do senhor E seguistes A Baalim Aleluia A palavra é bem clara Irmão Está acontecendo Muita confusão É porque você Deixou o caminho Do senhor E começou a seguir As coisas do mundo Aleluia Irmão Não é errado Ir em shopping Não é Você pode ir Eu não quero que você Me entenda mal Eu também vou no shopping Lá de vez em quando Comprar alguma coisa Mas você sabe O que é o shopping? Um shopping É um templo De mamão Templo de mamão Lá se vai Lá se vai Para gastar Dinheiro Lá se vai Para se exibir Lá se vai Para se mostrar Lá se vai Para ostentar E muita gente Que não tem Para gastar Não tem Para ostentar Vai lá Para padecer Para sofrer No templo De mamão O lugar certo Do crente vir É na casa Do senhor Como você fez Nesta manhã Você veio nesta manhã Para a casa do senhor E quem sabe Você chegou aqui Pensando assim Ah eu quero uma palavra De consolo Está recebendo Para alguns A palavra é de consolo Para outros A palavra é de exortação Para Acabe Quando ele se encontrava Com Elias Era exortação Quando se encontrava Com Obadias Para Obadias Era o meu senhor Vem bênção Sobre a minha vida Como que está Você nesta manhã Vem bênção Sobre a tua vida Ou é uma exortação Eu acho que é exortação Pelo silêncio Neste lugar Vou repetir É bênção Sobre a tua vida Esta manhã Ou é exortação Aleluia Sabe o que acontece Irmão É que você é filho Sabe Ibrahim É filho Você é filho Ibrahim Eu lembro Quando a mamãe Resolvia corrigir Um de nós E aí ela começava A passar a vara No apóstolo Joab Que se ele aprontava Todos Quando era pequeno No Joab E eu ficava quietinho Todo apavorado Não tinha feito nada Mas ficava assustado também Quem tem irmãos aí É ou não é desse jeito A mamãe e o papai Estavam corrigindo Os outros estão tudo apavorados Vai vir para mim também Irmão Se você não fez nada Só se alegre Olha para o teu irmão Que está apanhando E assim É aprenda Será que você consegue olhar Para esse que está do seu lado E dizer assim Está apanhando Indireita o teu caminho Que vem palavra de consolo Que vem bênção Aleluia Glória a Deus Versículo 41 Agora sim Primeira reis 19 41 Vamos ver se está certo Se é 19 41 Creio que sim Não Não, não É 18 mesmo 18 Isso aqui está tudo atrapalhado Primeira reis 18 41 Vai lá Então disse Elias A Acabe Sobe Come Bebe Porque há ruído De uma abundante chuva O profeta Ele se encontra Com Acabe E mesmo Que Acabe Não o reconheça O profeta Está debaixo Da direção De Deus Quero que você entenda Uma coisa Mesmo Que aquele Que está acima De você Não seja temente A Deus Se você clamar O Senhor Vai abençoar você Este rei Era um rei mal Um rei terrível Com uma esposa Peçonhenta Uma cobra Uma venenosa Uma esposa Terrível E tudo que eles faziam Prejudicava O povo E Deus estava Tratando com Israel E tratando com Acabe Mas Acabe Tinha a dura Serviço Não tinha jeito O homem Não se convertia Não mudava Mas quando Se encontra com Elias Havia Há um tempo Determinado E chegou o tempo Que Deus resolveu Eu vou abençoar esse povo E vou tratar com esses dois Separados Porque não adianta Com eles não tem outra conversa Então o Senhor resolve Abençoar aquele povo E o profeta Lança a palavra Para Acabe Dizendo assim Ei Se prepara meu filho Se prepara Porque vem Uma abundante chuva Essa palavra Abundante chuva Naquela época Era como dizer Para aquele que está canceroso Vem uma cura milagrosa Sobre a tua vida Essa palavra Nos dias de hoje É como se você Que está com a tua conta negativa Está com o aluguel atrasado Com a prestação do carro atrasado Não sabe o que fazer O Senhor olha para você E usa a boca do profeta Para dizer Se alegra Porque vem um grande milagre Sobre a tua casa Sobre as tuas finanças Sobre a tua família Aleluia Deus é poderoso Aleluia Aba pai Aleluia Aba pai O profeta lança A palavra Crendo naquilo Que ele ouve Da parte de Deus E muitas vezes Você pensa que Ouviu uma voz audível Às vezes Para não dizer Muitas vezes É apenas um sentimento É isso E o profeta Tem que crer Por isso Ele é profeta O Senhor o capacitou Para isso Para que tenha fé Para dizer O que vai acontecer Havia uma seca Escute Uma seca Um sol Queimando E o profeta Ousou dizer Vai Corre para tua casa Se você não quer se molhar Porque eu ouço O ruído De uma abundante chuva Aleluia E eu quero nessa manhã Aleluia Profetizar sobre a tua vida Aleluia Se prepara Porque há ruído De uma abundante chuva Sobre a tua família Sobre a tua casa Sobre os teus negócios Há um ruído Os céus estão em guerra Estão em guerra Porque os anjos do Senhor Estão pelejando em teu favor E vem grande bênção Sobre esta igreja Vem grande bênção Sobre esta cidade Vem grande bênção Sobre a nação brasileira Arabarababarabarabarabassúria Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Jesus Versículo 42 E Acabe subiu A comer e a beber Que era o que ele sabia fazer Mas Elias Subiu ao cume do Carmelo Se inclinou por terra E pôs o seu rosto Entre os seus joelhos Aleluia 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 O que você vai fazer O que você vai fazer querido Depois de uma palavra Que o profeta está dizendo Para você Que vem uma grande bênção Sobre a tua casa Que vem uma grande bênção Sobre as suas finanças Que vem uma grande bênção Sobre a tua família O que você vai fazer Vai chegar na tua casa E comer e beber E comer e beber Como Acabe Ou você vai fazer Como o profeta Elias Vai subir o cume do Carmelo Vai dobrar os seus joelhos E vai começar a orar Senhor O profeta falou Que vem bênção Há uma seca tão grande Na minha casa Há uma luta tão grande Na minha casa A enfermidade está na minha casa Mas o profeta falou Que há um ruído De abundância e chuva Que os anjos estão pelejando E eu creio o Senhor Eu creio o Senhor Abarabassúria Tem profeta nesse lugar Tem gente que ora nesse lugar Tem gente que vai clamar Pela sua casa Tem gente que vai clamar Por essa cidade Tem gente que vai clamar Por esta nação Abarabassúria Aleluia Glória ao Senhor O profeta está orando Está clamando E ele disse Que ouviu o ruído De abundante chuva Mas Não caiu Nenhuma gotinha E o céu Continuava ensolarado Versículo 43 Elias disse A seu servo Sobe agora E olha Para o lado do mar E subiu E olhou E disse Não há Nada Então Disse ele Volta lá Sete vezes Aleluia O profeta Ouve O barulho De abundante chuva Mas nada Nada acontece Nada acontece Ele chama O seu servo E diz Sobe mais um pouquinho Sobe bem lá no cume E olha para a banda do mar E vê se tem alguma coisa Vê se tem uma nuvenzinha Se tem alguma coisa E o servo E o servo sobe Dizendo que o milagre Que o milagre aconteça E você imagina De onde pode vir o milagre Irmãos E aí a resposta vem Não há nada Não há nada O profeta Elias Ele já era experiente Ele já era experiente Irmão Experiente De verdade mesmo Ele não perde nem tempo Ele já diz Para o Para o seu servo Faz o seguinte Sobe lá Sete vezes O rapazinho Não entendeu nada Chegou lá Olha Não tem nuvem Não tem nada Não dá para ver nada O senhor ouviu barulho Mas eu não escutei barulho E eu não vi Nenhuma nuvem Não vi nada Está uma seca aqui só O profeta Para não se sentir desanimado Cada vez que o camarada Subia lá E trazia uma resposta negativa Já falava Sobe sete vezes Sobe sete vezes Mas como assim sobe Sobe Traz Sobe E vai até que tenha resposta E lá vai o mocinho Sobe uma Eita Chega lá Olha Não tem nada Volta de novo Não tem nada O profeta Sobe de novo E desce Sobe de novo Aleluia Aleluia Não está vendo resposta Sobe de novo Ora de novo Clama de novo Ora de novo Clama de novo Quem é que quer subir de novo? Sobe mais uma Sobe mais uma vez Sobe mais uma vez Aleluia Ah, mas não recebi a minha benção Não tem problema Não foi hoje? Então amanhã eu vou de novo Oh meu Deus Não recebeu a tua benção nesse culto? Não tem problema Volta para tua casa Não recebeu hoje? Vem hoje à noite de novo Eu vou receber a minha benção Ah, mas já estou cansado Não recebi Não recebi mais Quarta tem culto Eu vou de novo Che bababarabaralabassúria Sobe de novo Sobe de novo Aleluia Versículo 44 E sucedeu Que a sétima vez Aleluia Por que que não foi na sexta? Por que que não foi na quinta? Por que que foi na sétima? Aleluia Porque o profeta falou Sobe sete vezes Aleluia Sete vezes E aconteceu que na sétima vez Disse Eis aqui uma pequena nuvem Oh Jesus Como a mão de um homem Imagina você está em cima Do Monte Carmelo Nós passamos lá irmão Lá no Monte Carmelo Lá em cima do Monte Carmelo Você vê o mar lá longe E ele vê uma nuvem Não sei se a mãozinha estava assim Ou se estava assim Vamos dizer que estava assim A maiorzinha Uma nuvenzinha desse tamanho Piquitita Lá no horizonte Naquele solzão Aquela nuvenzinha assim Eita glória Eis que uma pequena nuvem Como a mão de um homem Subindo do mar Então disse ele Sobe Sobe E diz E acabe Aparelhe o teu carro E desce Para que a chuva Não te impeça Oh glória Aleluia Um pequeno sinal Deve acrescentar A tua fé Um pequeno sinal Um sinal tão pequenininho Um sinal tão pequeno Para quem não tem fé Não fazia sentido nenhum Mas para quem teve a ousadia De dizer Ouça o ruído De uma grande chuva Um pequeno sinal Já basta Há um sinal na tua vida Se há um pequeno sinal Na tua vida Então se prepara Porque o Senhor Manda chuva Em abundância Sobre a tua casa Aleluia 45 E sucedeu Que entretanto Os céus Se enegreceram Com nuvens E ventos E veio Uma grande chuva E acabe Subiu ao carro E foi para Israel E a mão Do Senhor Estava sobre Elias O qual singiu os lombos Se cobriu E veio correndo Perante Acabe Até a entrada De Israel Aleluia Acabe Pega o seu carro Sua carruagem Com o seu cavalo E o profeta Sai em disparada A pezito E chega antes ainda Que o Acabe Eita Glória Aleluia Fica de pé querido Aleluia Emmanuel Abaramando Romana Maralabassuri Andere Maralabaste Aleluia Você que precisa De um milagre Venha para frente Que nós vamos estar lançando Uma palavra profética Sobre a tua vida Sobre a tua casa Você que precisa Você que diz Não Eu Essa palavra é para mim E Obrigado.